1, 2, 3 e... Parece a você, nossa vaca querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parece a você, nossa vaca querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Julia! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A ti! Bom, Julia, bom, Julia, ouça pra ti. A Julia será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. A Julia será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. O Senhor vai derramar o seu amor. O Senhor vai derramar o seu amor. Me ajuda, Dani, vai? Vai só pra... Acho que deu. Acho que deu. O Senhor vai derramar o seu amor. E agora? O que vai ser? Ah, não tem coisa assim. Já pensou? Aê, muito bem! E esse bolo, será que está gostoso? Não sei. Vamos lá, corta. Será que está gostoso esse bolo? Tem que ir com o Fred. Tem que ir com o primeiro pedaço? Tem que ir com o Fred. O Fred? Não. Para quê? Eu quero ir com o morango e isso aqui. E a cobertura. Calma, a gente vai pegar aqui. Está arrumando o primão, o irmão está aqui. Deixa eu te ajudar. Mãe, eu também quero espalho. Parece que está gostoso. Manda um beijo para o pessoal. Beijo. Tchau. O que você vai fazer agora? Agora eu vou entregar para a minha pôndola. Não. O que você vai fazer agora, Débora? Comer. Comer o bolo? Então fala para eles. Eu vou comer a pôndola. Tchau, tchau Tchau, tchau Vou dar o primeiro pedaço O primeiro pedaço vai Para A O Adalice Muito bem Muito bem Manda um beijo para todo mundo É, hoje é o dia Da gordice, hein, Tatiana Olha que delícia Olha o que Que tem aqui Esse é o seu, Dani? Tá gostoso, Julia? Tá Olha os docinhos que tem aqui Para a Julia Tá aqui o bolinho dela Que bom, hein? Oh Vamos lá, vamos lá Vamos comer, né, Dani? Uhum Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Legenda Adriana Zanotto